Aí eu toda hora penso as coisas, ô meu Deus! Vê o que, vó? Vó, eu tenho que falar do produto, vó. O que é, menina? O que tu quer, menina? Sabe a minha frente? Eu tenho que falar do produto, vó, por favor, vó. Ah, é um produto, ué? Eu falei o tempo todo, é um produto. Você falou uma trepadeira. É um produto, o nome é trepadeira. Tá, Nicole, eu vou ver que porra é essa que tu tem. Que tu tem pra me falar, vai, fala aí. Eu vou ali pegar, tu fica aí? Se não demorar, eu fico. Então tu me aguarda um minuto. Vai logo, menina. Até quando tu der fazer um negócio, tu fica numa conversação nojenta dessa. Vai logo pegar essa porra pra eu ver. Fica aí, viu? Vai logo, Nicole. Não levanta, não. Vai ficar aí, vó? Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar. Vai logo, Nicole, vai lá. Tá preparada? Preparada pra quê? Pra olhar meu produto e ver o que é. Cara, ó, Nicole, cuidado pra eu não me meter lavo na tua cara. Viu? Ó, vó, aqui é o trepadeira. O que é isso aqui? Ele é um produto novo no mercado. É uma pomada. Que serve pra que é essa porra aqui? É uma pomada, vó. Falta em planta? Não, não é em planta, não. Nunca tentei colocar em planta, né? Vai que rola. Quer tentar colocar na tua planta? Tu tenta colocar também. Vai que, né? Aí tu até fala, ó, coloquei na minha planta também. Minha planta, ó, pegou fogo. Pegou fogo? Calma, calma. Eu não vou botar na minha planta, não. Vou botar na minha planta pra minha planta pegar fogo. Tu não me diz que isso aqui é ainda daquela loja tua, daquelas putarias de negócio de bad shop, que chama. Como é o nome daquilo? Se for aqueles produtos que tu pede, que chega aqui da porta, que eu vou receber, que eu chego, que eu vou abrir, que tem aquelas coisas daquele tamanho. Olha, Nicola, eu fico vingada de estar na porra contigo, viu? Porque eu não me empresto nesse tipo de coisa, não.